Não quero lhe falar meu grande amor As coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar teu irmão e beijar sua menina na rua Eles venceram Esse é o passo que é a tua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado de uma nova intenção Eu vou me classificar a novidade Eu não vou voltar por tentão Pois vejo vivo e no tempo cheio da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois dele Não apareceu mais ninguém Você pode até pensar que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o nosso passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem O meu coração foi A CIDADE NO BRASIL